Existe a Viola Eagle e existe a Viola Eagle da Agimens do Thierry. Por que eu digo isso? Porque essa Viola vai ser entregue para o cliente ajustada com cordas novas, cavalete de qualidade, alma, excelente instrumento, confortável, com uma ótima projeção, como eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo. Vou tocar um pouquinho para você poder ouvir o som. Mas antes quero te contar o porquê e como foi que aconteceu a venda dessa Viola. Olha que legal, por isso que é importante a gente sempre fazer um bom trabalho. O cliente entrou em contato e falou assim, Jimenez, estou procurando uma Viola. Estou procurando uma Viola, já olhei em vários lugares, mas eu preciso de alguém de confiança que possa me entregar uma boa Viola. No momento eu não tinha a Viola aqui, não tinha essa Viola. Então eu expliquei para o cliente, falei assim, não tem essa Viola agora, mas se você me passar as características que você quer, eu vou entregar para você essa Viola ajustadinha. O cliente concordou e até agradeceu com isso. Ele pediu, quer uma Viola Eagle? Pode procurar, pode ajustar que eu vou comprar. E a gente procurou essa Viola, compramos essa Viola usada, porém, olha que espetáculo de Viola. Foi escolhida a dedo essa Viola. Foi escolhida a dedo essa Viola. Não tem um detalhe, não tem um detalhe. Ajustamos, colocamos cavalete, micro afinador personalizado, ajustadinha, cordas marocalisto. Olha essas cravelhas, que luxo! Ficou sensacional! Ajustamos, fizemos um tratamento no arco, arrumamos a curvatura, colocamos breu, espalheira, e aí ela está indo para o cliente agora. Por que eu digo isso? Porque se você está procurando um instrumento de qualidade, já procurou e ainda ficou com dúvida, ficou com medo de comprar, passe para nós essa responsabilidade. Passe para nós essa responsabilidade, já estamos acostumados a trabalhar com instrumentos e vou entregar para você o melhor produto, o melhor Violino, a melhor Viola e o melhor violoncelo que você pode ter com o dinheiro que você pode pagar. Tá joia? Entregamos qualidade. Entregamos qualidade. Entrego para você com qualidade e além disso, você vai ter a nossa garantia. Comprou o instrumento com a gente? Já ganha, já é de imediato. Com um ano, ajuste completo, gratuito. Só vai pagar os acessórios que forem trocados. Tá? Então é assim, é a nossa garantia, é o nosso jeito de trabalhar. Espero que você tenha gostado, tenha entendido esse vídeo. Então, vou deixar registrado aqui no canal um pouquinho do som dessa Viola para você ouvir. Uma Viola Eagle 40. Som lindo, maravilhoso, espetacular. Está indo para o cliente amanhã. Vai fazer sucesso por aí essa Viola. Linda! Ok. Vamos lá. Música 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 Música